Território do Brasil no ano de independência Quem fez esse mapa é o Brasil em mapas E a fonte é um monte de fonte Cotrim, Gilberto, História Global Cotrim, Gilberto, História Global Brasil em geral, Sairaiva, São Paulo, 1999 Independência do Brasil, né, galera? Quando o mundo sabe, pelo amor de Deus 7 de setembro de 1822 O dia que eu nasci, sim, eu nasci em 7 de setembro de 1822 Eu tenho 201 anos 19 províncias o Brasil tinha Naquela época E era bem diferente do que é atualmente Era capitania hereditária Quando era colônia Virou província assim E ficou independente Vamos começar pelo norte Que tem uma diferença absurda aqui Que é o Grão Pará Que é o Pará super saadinho Basicamente O Pará, hoje em dia, já é um estado gigante Imagina essa época que ele tinha territórios aqui Do Amazonas, atual Do Mato Grosso Alguma coisinha de Rondônia aqui Do Acre Eu acho que essa pontinha Ih, não, não é Acre, não Acre era Bolívia Roraima Isso aqui não tá na Colômbia, não Sei lá Amapá Era gigante Em resumo Grão Pará era enorme Enorme Gigantesco Imagina se se recriasse um Grão Pará Hoje em dia, né E ao mesmo tempo que ia tirar a independência De vários estados do norte Você ia fortalecer, né O norte Que você tem um estado Mais importante ainda Na discussão, né Não só uma região Sempre era conversando com uma região E sim um estado só Eu não acho que isso seria bom, não Sinceramente Ainda assim Eu não acho que é provável E nem benéfico, né Em geral Cada população tem o direito de escolher Os políticos Já é ruim, né Imagina se eu escolher Estão de jeito aqui Só pra um estado desse tamanho, né Maranhão era idêntico Hoje em dia, pois é Piauí Você pensa que é idêntico, né Mas não Olha aqui, ó Olha aqui, ó Catou do Ceará Na realidade, o Ceará Catou do Piauí depois Inclusive até hoje Até hoje Tem disputa territorial disso aqui É uma disputa mesmo Porque é estado, né Discutindo território É dois países Mas Inclusive eu li uma reportagem Do G1 Não tem tanto tempo assim É quem tem 200 anos Tá vivo aí Sem tempo do Piauí Rio Grande do Norte Tá igual também Paraíba igual Pernambuco Simplesmente o Longo e Pernambuco Alagoas tá igual Sergipe igual Bahia Tira essa parte aqui de Pernambuco Inclusive tem rivalidade, né O pessoal aí que é mais Não dá pra dizer nacionalista Porque nem Bahia nem Pernambuco São nações São estado Porém tem uma Eu vejo de vez em quando Em comentários, né De vídeos de geografia De história O pessoal tretando Por causa disso aqui Até hoje Até hoje Minas Gerais Praticamente igual, né Espírito Santo Essa parte aqui Eu acho muito engraçada Sempre que eu lembro Que o Espírito Santo Tinha metade do Rio de Janeiro Pois é Tu que é carioca E mora aqui, ó Quer dizer Tu não é carioca Porque tu é fluminense Mas tu na realidade É capixaba Se entenda com isso aí, ó Com essa informação Rio de Janeiro Era o Rio de Janeiro Pequeno São Paulo Paraná inteiro Cara, se é do Paraná Você era paulista Ainda por cima Com um pedaço aqui De Santa Catarina, né São Paulo era grande, hein Pô São Paulo era da região sul do Brasil, né Não era com os lados do sudeste Nem tinha região sul-deste Era leste Que era Rio de Janeiro Espírito Santo e Bahia Fazia mais sentido, né Com esse formato aqui dos estados Fazia mais sentido São Paulo ser do sul mesmo Hoje em dia já não faz tanto Faz mais sentido ser do sudeste Santa Catarina Pequena Santa Catarina Só mais a região aqui da costa Rio Grande do Sul Tava idêntico E Assis, Platina Uruguaizão Mas é a par do Brasil, né Vindo aqui pro centro-oeste O Goiás Junto com Tocantins E o Distrito Federal Que não existia na época Ainda tava longe de existir Mais 140 anos aí 138 anos Pra ser exato Isso até pouco tempo atrás, né Goiás, ainda tinha o Tocantins, né Mas Tocantins hoje em dia Ó, galera, ó, ó Quem entendeu, entendeu E o Mato Grosso Junto com o Mato Grosso do Sul aqui E Rondônia E faltando territórios, né Que na época era parte Do Paraguai e da Bolívia Esse aqui é o exato formato Do Brasil no Victoria 2, né Com o mod E fica exatamente esse formato aqui Histórico da seleção argentina No futebol Seleção argentina é Uma seleção muito prestigiada, né Porém, ó Brasilzão, menos um Lembrando, galera Ainda por cima, ó Vou mandar braba Esse menos um aqui, ó Segundo a seleção argentina Esse papo aí O Brasil já ganhou mais Do que só uma partida De diferença da argentina A gente ganhou Mais Isso aqui é lero lero de argentina Beleza Até no lero lero desse Perderam mais É tipo o Cruzeiro com o Galo Você pega o histórico de verdade Que é o histórico do Galão O Galão tem mais vitória Que o Cruzeiro Você vê o do Cruzeiro O atleta também tem mais vitória ainda Interessante que a Argentina Tem só uma partida a mais Que ela ganhou Com algumas seleções aqui Interessantes Nicarágua Só mais um, cara Guatemala 2 El Salvador 2 Deve ter tido poucas partidas, né Curaçal, cara Curaçal Mais um Que isso, mano Não faz sentido nenhum Mais um Trindade Tobago Até ter jogado uma partida só Não tem outra explicação Mais 12 contra o México Eu sempre vejo rivalidade Mexicano e argentino Tem partida de futebol Estados Unidos Só mais 5, hein Que isso Esse aqui ia ser mais freguês 21 Venezuela 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 tem uma seleção patética Realmente Não tem como, cara Mais 11 Colômbia Mais 18 Equador Mais... De novo 18 Equador Mais 29 Peru Mais 23 Bolívia Mais 39 Paraguai Bem freguesão, hein E o Chile é o maior fregueso Mais 55 Uruguai mais 35 também Que freguesia, hein Meu Deus Que freguesia Por isso que eu falo Que os Uruguai Quando pira E fala que a seleção Uruguai Tem 4 Copas do Mundo Pô, a seleção Uruguai É de fato grande Muito respeitosa Mas... Quando você compara Com o Brasil e a Argentina Não dá, cara Não dá É... Pô, quando o Uruguai Ganhou a Copa do Mundo Tinha dinossauro, galera Tinha dinossauro Até hoje tem no Acre Mas tinha mais, né Salário mínimo em dólares Em 2023 Simplesmente eu falo, galera É fueda Vamos começar aqui com o Brasil 270 dólares Que a gente ganha De salário mínimo Nada Em resumo, nada Pouquismo Baixíssimo Tinha que ser maior Só que só aumentar na canetada Não dá certo às vezes, né Se aumenta o salário mínimo A causa desemprego Se for um aumento muito grande Tinha que só aumenta Igual a inflação no mínimo Na minha opinião Todo ano Você fica saindo da inflação Tem gente, né Até meio comum Pô, falar Ah, porque não aumenta o salário mínimo Pra 5 mil reais Porque não dá, galera Não funciona assim, infelizmente Muito próximo do Brasil Que tá o Peru e a Colômbia Que é 277 dólares Os dois Eu acho que eles combinaram isso aqui, hein Tá esquisito esse valor bem próximo República Dominicana 240 Tá próximo também Tô começando a ficar triste Conforme eu olho o mapa Não quero ver mais nada aqui Em comparação com o Brasil Vamos ignorar isso Agora, os maiores salários mínimos De toda a América Adivinha quem é, galera O cara exclui o Canadá aqui Não sei por que Ele sempre exclui o Canadá Estados Unidos 1.255 dólares Estados Unidos não tem salário mínimo Não é federal Tem? Tá É por hora lá que as calculam Não é por mês Igual aqui Varia muito de estado pra estado Tem estado que tem um salário mínimo Absurdo nos Estados Unidos Tem outros que nem tem Sala mínimo Praticamente É bem baixo Não sei de onde tiver esse dado, né Porque a fonte aqui é Wikipédia e Infobuy Infobuy Tá, agora o salário mínimo Me deixou triste, galera México, 370 Porra É 100 dólares a mais que o Brasil, cara É o México Já não tá falando Um puta país O que tá acontecendo? O Guatemala É 400 conto, cara Tem também que ver, né O quão praticado É o salário mínimo Nos países Porque uma coisa É ter um salário mínimo E boa parte da população Ainda tá em emprego informal Aí não adianta nada É Costa Rica Aqui, ó 650 Honduras, 320 Beliz, 320 É o salário 360 Como que os caras Têm salário mínimo Mó que o nosso? Lembrando Que não tá considerando O custo de vida também, né Mas mesmo assim, pô Nicarágua, 130 É bem baixo Panamá, 326 É... Equador, cara 450 Mas no Equador também Os caras usam dólar Pois é Não tem moeda própria Bolívia, 342 Tão sendo humilhado, galera Tão sendo humilhado aqui Com esse vídeo Pô Que humilhação, cara Paraguai, 370 Nossa Uruguai, 550 Chile, 550 Argentina, 163 Porém, o dólar oficial aqui É 323 Mas é impossível Você conseguir dólar oficial Na Argentina, cara É impossível, galera Isso é lero, lero Eu quero ver Você ir pra Argentina E pagar a cotação oficial Agora o pior caso De todos aqui Que é a Venezuela Com 5 dólares 5 Não dá pra comprar nada, né Um frango lá É mais caro Que o salamínimo Tá situação terrível A Venezuela O Haiti é 80 Quando o Haiti é 80 A Venezuela é 5 É aí que você entende O qual o mundo tá, né Guiana, 144 O país tá tendo Um crescimento econômico absurdo E não tá revertendo Em nada pra população Excelente, hein Mas pô, esse mapa aqui Me deixou Me deixou depresso, galera Tô sendo bem sincero Os maiores fundos soberanos do mundo Fundos soberanos, galera É quando um país É... Ele fala assim Pô, vou economizar e juntar a grana Pra eu poder investir no futuro Em educação Infraestrutura E garantir que o país Não vai falir do nada São poucos países Que tem esse privilégio Vou ser sincero Poucos, poucos Vamos começar com o fundo soberano Mais famoso de todos Direto você vê gente Comentando isso Que é o fundo norueguês De 1 trilhão 375 bilhões É maior que o PIB do país, né Daí quase 5 anos de PIB Só no fundo, cara Rendendo, né Isso é grana Isso que é planejamento foda Mas também não é todo país Que vai conseguir fazer uma coisa dessa, né Vocês vão perceber um padrão aqui China também tem um fundo aqui De 1 trilhão 351 bilhões Bem alto, né Bem alto E outro aqui de 1 trilhão também Dá 2 trilhões 351 Porém, não vai dar 10% do PIB chinesa Contra a Noruega aqui Tá positivo Primeiro dos Árabes Unidos Também tá bem positivo, né Tem quase 1 trilhão aqui No fundo soberano Kuwait 801 bilhões É um absurdo Cozinha no PIB do Kuwait Singapura 769 bilhões Também tá com um fundo bom A Arábia Saudita Tá com um fundo menor que o PIB Mas ainda Tá bom, né 700 bilhões O Catar 450 bilhões Também bem maior que o PIB Vocês podem perceber um padrão aqui Todos Menos a China Produzem petróleo Singapura Numa escala bem menor, né Noruega, né Tem petróleo para um cacete Isso que já era desenvolvido Já era rico Sempre foi Se você pegar dados antigos Da Noruega, né De 200 anos atrás Ele era um dos mais ricos Já da Europa e do mundo Igual a Suíça Suíça é o mesmo esquema Da Noruega Sempre foi rico Sempre foi rico assim, né Você não acha que na Noruega Na época dos vikings era rico, né Era uma pobreza esse tempo Porém, depois que descobri o petróleo, cara Aí é apelação, né Aí é apelação Tem que... Pô, tem que nerfar a Noruega, Deus Tá de sacanagem, pô Caramba Só tem sorte O que que é isso? Tem que rolar alguma coisa ruim na Noruega Não é possível Sabe, tem que ser invadida Pô, o Brasil tem que invadir a Noruega, galera Pra balancear o esquema O estado da pobreza na Europa Lembrando, né Que pobreza tem definições diferentes Dependendo do país ou organização, né O que é considerado pobre em um país Às vezes não é considerado pobre em outro, né Os Estados Unidos é um exemplo Que eu gosto de usar Que pra você ser considerado pobre Nos Estados Unidos A renda média lá É maior que a renda de classe média Alta do Brasil, né Praticamente Então é triste Ah, tem o custo de vida Sim, também tem que considerar isso Aqui na União Europeia, no caso, né Porque não dá uma impressão aqui Outros países da Europa O país com maior risco de pobreza E exclusão social em 2022 Foi a Romênia Com 34% em risco, né De entrar na pobreza E na exclusão social Romênia já não é um país rico, né Não é nem desenvolvido Então faz até sentido, né Outro país com percentual parecido É a Bulgária Que é um dos países Se não me engano O país mais pobre da União Europeia Não é o mais pobre da Europa Porque tem um país chamado Moldávia, né Que é terrível A Ucrânia também atualmente Por conta da guerra, tá péssimo Não tem o que fazer também, né Agora, tem alguns aqui Que me surpreenderam, né Caso aqui Itália, 24% É muito França, 21% Alemanha, 20% Bélgica, 18,7% Portugal, 20% Tem que ver a definição de pobreza Como eu disse, né Suécia, 18,6% Olha, é muito Irlanda também Com percentual alto Ver que a Irlanda tem um dos melhores índices do mundo Em quase tudo Também tem uns que tem um percentual mais alto Mas aí faz até sentido Por conta de desemprego, né Espanha, 26% A Espanha até hoje Não conseguiu consertar o problema De desemprego que tem lá Não tá mais igual antigamente, né Que já chegou a ter 27% De desemprego no país Mas não tá bom ainda Grécia, não preciso falar O país faliu, simplesmente 26,3% aí População em risco de entrar em pobreza Letônia também tá com um percentual alto Lituânia, Estônia E o menor de todos A República Tcheca com 11% Que a gente viu no vídeo anterior Que é Os que mais bevem cerveja Logo, beber cerveja evita pobreza Os melhores presidentes americanos Só que não Na realidade Que esse mapa aqui tá mostrando É os maiores percentuais De aprovação Que os presidentes americanos Conseguiram nos seus mandatos No caso, o primeiro É colocado o Truman Com 91% 91% Já aprovação Todo mundo, todo mundo E o segundo, galera Você sabe quem é? É o Bush, filho O George W. Bush Cara, 90% Deve ter sido No 11 de setembro Não tem outra explicação 90% E depois O percentual de aprovação Deve ficar caindo, caindo, caindo Enfim, 90% é muita coisa Por enquanto, um democrata E dois republicanos Porque o Bush Pai Também teve uma aprovação Aqui no 89% Nessa época que os Estados Unidos Também não estavam tão divididos Democrata e republicano Estava bem menos polarizado Frank Delano Roosevelt 84% Época da Segunda Guerra Mundial Faz sentido Kennedy, 83% O Kennedy, de fato Ele era aprovado por todo mundo Praticamente, né? Aí aconteceu uma coisa Muito triste com ele Lyndon Baines Johnson 79% Eisenhower 77% Jimmy Carter 74% Bill Clinton 73% Ronald Reagan 70% Caralho 71% Meu Deus Não sabia que o Reagan Tinha sido tão aprovado Em algum momento aí, né? 71% é bastante coisa Desses aqui, eu acho que Sei lá Qual que eu aprovaria mais? O Kennedy Que morreu Mentira Países com a maior densidade De trabalhadores Robôs Não sei se considerou IA, viu, galera? Eu acho que é robô Tipo De montadora, né? De carro Caminhão Essas coisas, viu? Esses robôs Esses braços robóticos Que não contou IA Porque IA, né? No mercado de trabalho Não é tão novo assim, né? Não é Tem muita coisa que é IA Eu vi um vídeo esses dias Que... Eu não me lembro do que era Mas o cara falou que Em 2021 não tinha IA Tá doido aí Tá maluco Tá insano Não era espalhado tanto Mas lógico que tinha Lógico que tinha Quando a galera fala Algoritmo do YouTube Você acha que é o quê? O algoritmo do YouTube Enfim, Coreia do Sul É o país com o maior Número de trabalhadores robôs Em relação a trabalhadores Humanos normais E tem um desemprego baixo Então tá ótimo, né? A produtividade vai estar lá em cima Em 2017 você tinha 770 trabalhadores robóticos Pra cada 10 mil humanos Hoje em dia é mil trabalhadores robóticos Então 10% da força de trabalho da Coreia do Sul É robô Na indústria de manufaturação Obviamente não é em tudo, né, galera? Vai comer um pastel na Coreia do Sul É um robô que te atende Não Japão foi de 308 pra 399 Também aumentou Alemanha de 322 pra 397 China? Incrível que eu avanço, viu? 97 pra 322 Eu não acho negativo, né? De mão de obra robótica É o futuro, galera Não tem como, né? E também são serviços geralmente braçais, né? Aí há que vai substituir outros tipos de emprego, né? Não são braçais Aí seria teoricamente negativo Mas não tem como Na verdade é que não tem como Eu quero ver no futuro, galera Eu sempre falo Do comunismo de luxo Do Wally Ele fica sentado na cadeira fazendo porra nenhuma A vida aí de alguns que estão vendo o vídeo, hein? Certeza Suécia foi de 240 pra 321 Estados Unidos de 200 pra 274 Suíça de 129 pra 240 Itália de 190 pra 217 Não teve diferença, né? Canadá 161 pra 191 França 137 pra 163 Países com monarcas argentinos Cara, é isso aí que tá escrito Eu não entendi nada, né? É, Holanda Tem monarca argentino E... Vaticano É, Vaticano vai ser o Papa Agora, o da Holanda eu não entendi O rei da Holanda não é, né? Não é argentino, não é? Sei lá, entende nada isso aqui Sinceramente, quem entendeu Por favor, me diga aqui Geração Z é a geração mais sóbria de todos os tempos Pelo menos em álcool, né, galera? Tinha que olhar as outras drogas, ó Né? Olhar outras drogas Olhar só álcool é fácil E também a pesquisa perguntou A galera tem o hábito aí de mentir Enfim, baby boomer, galera 24% respondeu que bebe cerveja 21% vinho 18% destilados E 4% eu não sei o que que é Vou pesquisar Refrigerante alcoólico Lembrando que a pesquisa foi feita só nos Estados Unidos Então pode variar de país pra país, né? Geração X Que é quem nasceu entre 65 e 79 Véio, véio É isso É véio, galera, véio Ah, meu, eu tenho 40 e poucos anos, eu não sou véio É véio, véio, véio Passou de 30, é véio, galera, é véio 27% bebe cerveja 20% vinho 19% destilado 10% refri alcoólico Millennials É os mais cachaceiros aqui 31% cerveja 30% vinho 22% destilados 8% Essa merda aí de refri alcoólico Porém, também tem uma coisa que eu parei pra pensar aqui, né? Quem é mais jovem vai beber mais Quando o cara vai ficando velho, vai ficando cheio de doença Ele tenta parar, né? É quem continua Porque é alcoólatra mesmo, geralmente Então, né? Tipo, comparado quando eles eram jovens, né? Seria o correto aqui Agora que eu tô pensando bem Millennials Que nasceu em 80 e 94 Nunca conseguiu entender esses negócios de geração O cara nasceu em 79 e ele é geração X O cara nasceu em 80 e millennial É de fato, né, galera? Um ano faz total diferença 31% cerveja 30% vinho 22% destilado E 18% essas coisas aí Geração Z Que nasceu entre 95 e 2002 Que pode beber, no caso, né? Nos Estados Unidos Que é 21 anos Geração Z É onde eu sei Vai ter 2015 Que eu acho ridículo O cara que nasce em 95 2015 é a mesma geração Ou 2010, né? Acho que mudou a data 2010 e 95 Não é a mesma geração porra nenhuma, né? 19% cerveja 20% vinho Que isso? Cada bebê é mais vinho que cerveja 18% destilado E 16% esse bagulho Cada vez menos pessoas Estão vivendo em favelas Percentual da população urbana Que vive em favelas Em países selecionados em 2020 Em percentual Basicamente a comparação Entre 2020 e 2002 E no caso do Afeganistão aqui Em 2006 O cara colocou a bandeira, galera Do Taliba Taliba Pra não derrubar o vídeo O Brasil aqui Deve ter entrado na pesquisa Porque tá falando que é países De baixa renda e média renda, né? O Brasil é média renda Então deve ter entrado na pesquisa O que mais tem percentual Que vive em favelas No mundo Infelizmente, galera É o Dr. Congo Pois é, meu amigão 78% 78% Você pensa Ah, mas deve ter melhorado Infelizmente não Piorou 6% em relação ao 2002 O país tá piorando Tá andando pra trás Afeganistão 73% e 9% a mais Do que em 2006 Também no mínimo Muito triste, né? Mianmar É o pior caso aqui de todos Que é 58% Porém aumentou 25% Em relação ao 2002 O país entrou num buraco Paquistão 56% Mas diminuiu 14% Nigéria 49% Mas diminuiu 23% Foi o que mais diminuiu Aqui no gráfico Índia 49% Diminuiu 6% só Então o Paquistão Que tá melhor que a Índia, hein? O percentual mais alto ainda E conseguiu diminuir mais Haiti 49% Diminuiu 11% E Guatemala 38% Diminuiu 15% Dados aqui do Banco Mundial E em média Nos países De baixa renda 64% Vivem em favelas Diminuiu 16% Em relação ao 2002 E de renda ali Média, média baixa 44% Diminuiu 9% Tem também que ver A definição de favela Aqui, né? No caso Como que você define uma favela? Pro Banco Mundial Pra fazer uma análise melhor Teria que ver isso, né? Mapa mais inútil do dia Sempre tem que ter Quantas vezes por ano Os europeus vão pro médico Olha isso, cara É uma inútil Dados aqui do Eurostat 2021, né? O campeão aqui é de Eslováquia Que vai 11 vezes Ao médico por ano Praticamente uma vez por mês Uma média Tremendamente alta Realmente Eu não vou Pro médico todo mês, cara Queria ver essa média Aqui nos Estados Unidos, cara Agora vai 11 vezes E gasta O PIB da Argentina No médio 10 vezes na Alemanha 9 na Holanda 9 na Hungria 9 Liechtenstein 8 aqui na Turquia 7 em Chipre 7 em Sérvia 7 em Montenegro 7 em Macedônia do Norte 8 em República Tcheca 8 em Polônia 7 em Lituânia 7 em Áustria Só que vai bastante no médico Os meninos vão Em primeiro lugar Suécia Duas vezes Os caras detestam médico na Suécia O cara falou Vamos pro médico O cara o médico Murrando o médico só, cara 3 vezes na Grécia 4 em Portugal 4 em Noruega 4 em Dinamarca 4 em Estônia 4 em Finlândia Eu não sei quantas vezes Eu fui esse ano Acho que umas 3 Eu vou porque eu tenho Asma, galera Tá vendo? Aí eu tenho que ir no médico Fazer acompanhamento da merda Agora de resto O pai é perfeito O pai é perfeito Não precisa ir no médico Eu sou meu próprio médico Eu me medio Mentira Nunca faço isso Pelo amor de Deus Mas também tem uma coisa Que me irrita, galera Vou ter que falar Que me irrita Ah, não tome o remédio Se não foi prescrito Pelo médico Ah, porque o médico É infalível, né Ele não vai prescrever merda Imagina Se o médico Prescrever cenureto Pra mim Eu tenho que tomar Então Aí tá de boa Não faz mal pra saúde Tomou Sem prescrição Morre Como prescrição Vivo Pra sempre Imortal Pô, calma aí, né Calma aí Tem muito remédio Fudido aí Que o médico prescreve Como o Rivotril Prescreve pra todo mundo Vai no psiquiatra aí, galera Pra vocês verem Eu nunca fui no psiquiatra Porque eu sou 100% normal Confia Porém, todo mundo que vai Que eu conheço O cara mete Rivotril Enchou o saco dele Rivotril na sua cabeça Deixa um like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E valeu Falou Um agradecimento especial Aos membros Viana Paulo Henrique Soviético F Baiano Vinícius Augusto Vogu Nighthawk BR Estourando Coisas Thiago 4.2 O Tum Samuel Ramon Anônimo Chinês Arthur Cassulli Keno Sakamoto T-Plays 42 Augusto Barbosa Márcio Guerra Gabriel Vigilato Neo Autoritário Joca Vitor Albuquerque Palito S2 E Matheus Padilha Muito obrigado Por se tornarem Membros